Junta todo mundo que é pro mundo melhorar Então é assim, ó Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Tem indiano, brasileiro, africano, libanês Cada qual o seu talento, cada um dá o que fez Tem inglês, tem argentino, italiano, português O melhor de cada um, a gente soma dessa vez Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar Junta, junta Começa a falar um pouquinho da sua carreira A gente falou do hino da diversidade, da sua história Junto à comunidade LGBT Mas naquela época você já estava estouradíssima também Já tinha uma carreira sólida É, porque eu nunca fui, como pra mim isso nunca foi um problema A sexualidade, então eu nunca fui de gueto Nem dos gays, nem das lésbicas e nem dos héteros Eu sei, e a minha música ela é diversa como eu Então eu componho todos os gêneros Tu vai ouvir minha obra, eu tenho hoje 11 álbuns lançados 10 já estão nas plataformas digitais Alguns foram lançados fisicamente Atualmente os mais recentes são só digitais E se você parar pra escutar o meu trabalho Vai perceber, nossa, ela compõe rock, pop, samba, bossa Tudo Mas sempre o meu trabalho tem uma pitada de originalidade Um compromisso com a deusa música Eu estudo música desde os 9 anos de idade Continuo estudando E hoje, depois de ter sido produtora musical de televisão Compositora e fazer os shows e tudo isso que eu continuo fazendo Trilheira, faço trilha instrumental Pra cinema, pra vídeo, pra teatro Além desse trabalho, eu sou professora E atualmente eu dou aula de tudo De ukulele, de cavaquinho, de guitarra, de improviso, de arranjo e de voz Porque o meu objetivo nessa vida é aprender essa arte de ser música De fazer música Essa é a minha preocupação Com o conteúdo e a qualidade Então por isso que eu acho que o meu trabalho Também ele é inclassificável Porque eu realmente me preocupo com a originalidade E como eu nunca fui de gravadora Sempre fui uma artista independente Por não, nunca compactuar com a forma do comércio Eu sempre, nunca compactuei com o jabaculê Que talvez hoje em dia O público nem sabe mais o que é isso Porque mudou a palavra, agora é impulsionamento Mas no fundo é a mesma coisa Você paga pra Claro que eu acho assim Tem um ponto no impulsionamento Que todo negócio tu tem que propagar Tem que fazer publicidade Ok, até aí ok Mas quando tu tem que pagar Pra entrar numa rádio Entrar numa televisão Que na verdade são concessões públicas Que todo o cidadão deveria ter direito A transmitir o que ele pensa Aí isso passa a ser ilegal É corrupção E foi dessa forma que a indústria fonográfica no Brasil Foi construída em cima Bases de corrupção Comprando Então é QI Até tem uma música minha no meu álbum Que chama On Off Que chama QI Que é quem indica Que fala Eu ia falar isso Eu ia até te perguntar isso Porque você As suas canções falam muito disso Da realidade Sem medo Abordam temas que Às vezes as pessoas não teriam tanta liberdade E o fato de você não ter uma gravadora Te dá essa liberdade Me dá liberdade total Porque como eu nunca fui da indústria fonográfica E olha que eu cheguei a receber convites E cantei no Rock in Rio Quem quiser me ver está na rede Eu jovem, linda Cantando no palco do Maracanã Que eu abri o show do Prince Do Santana em 1991 No Maracanã Porque hoje em dia Engraçado Artista independente Virou moda Mas o que eu descobri Existe mesmo Um mercado Muito grande De artistas independentes brasileiros Mas eles A grande maioria Pode se dizer 60% desses artistas É como se fosse assim É por hobby O cara é um empresário O cara tem dinheiro O cara grava um disco E ele é um artista independente Ele se banca e tal Eu, no meu caso Eu sou independente 100% Independente mesmo Não tem ninguém por trás de mim Não tem gravadora Não tem empresário Não tem dinheiro Não tem nada Sou eu e eu E as minhas ideias Tenho Acho que Na minha carreira Falta esse senso comercial Realmente Porque eu não sei lidar com isso Porque o que eu sei lidar É com a arte Com a criatividade Então Mas realmente Por isso eu tenho a liberdade Eu pago o preço De andar na paralela Da grande massa Da grande mídia Eu ando na paralela Mas Eu resisto Eu estou há 35 anos O meu trabalho não caiu E eu sou livre Para falar O que eu quero E realmente Nos últimos anos Sempre foi assim Na verdade Eu faço músicas até românticas Mas eu nunca quis cantar Esse amor Da dor do cotovelo Esse amor Que o sertanejo Não para de cantar Que o pagode Não para de cantar Que virou um grude Uma coisa que Gente Tem muito mais Para falar Do que essa dor Por esse foco Do amor possessivo E da dor do cotovelo Isso não me interessa Eu quero falar Da alma humana Quero falar Do amor maior O amor que Transcende O amor que é Como os budistas Falam Que é intransponível Assim Interdependente Então Um depende do outro É disso É dessa alma Que eu quero falar E da economia Falar de justiça Falar das injustiças Que acontecem Também Porque eu vi No seu último trabalho Você fala Da questão política Também É A gente põe o dedo Na ferida Não tem como ficar fora A gente vê essa realidade Eu acho que a arte serve Ela é A arte serve assim Para motivar Hoje eu tenho certeza disso Depois de 35 anos De carreira Eu posso Falar um pouquinho Sobre isso Eu acho que a arte serve Para motivar as pessoas O artista Faz a arte Porque ele quer Receber o amor Então na verdade É tudo uma relação De afeto A gente está sempre Buscando o afeto Então com essa qualidade Com esse poder Que a arte tem De transformar A gente tem que ter Um compromisso Então eu tenho Um compromisso Com o que eu falo Com a poesia Eu tenho Uma parceira Que chama Leca Machado Que também é Assumidamente Bi, tri, trans O que for Sexualmente Sempre foi assumida E a gente A preocupação Em criar um trabalho Com profundidade E aí eu tenho Eu tenho parceiros Como Caio Fernando Abreu Tom Zé Cazuza Em algumas músicas Eu tive a honra De compor com pessoas Desse naipe Hoje eu sou parceira De Cristóvão de Chevalier Que é um grande escritor Poeta Jornalista Também sou parceira Do Jorge Salomão Que é o irmão Do Alice Salomão Então assim Eu estou sempre buscando Pessoas que escrevam Mas escrevam Com contundente Com profundidade Do que as pessoas Consigam se inspirar Consigam ser tocadas É a mágica da música É só o vazio Absoluto E tem um menino novo Que chama Celso Madruga Ele é mais do rock'n'roll Ele me conheceu Através do Por causa do Cazuza E tal É E ele que escreveu Essa música mais política Queia Na verdade o Celso Queria me dar Uma música de amor Uma letra de amor Para fazer a música Eu falei Não Celso Escreve sobre política Vamos falar Dessa podridão Aí ele foi lá e fez Eu tenho escolhido Esses temas Mas eu também Faço muita música de amor Agora com um novo parceiro Que chama José Caminha Ele é de Pernambuco E está morando aqui no Rio A gente se encontrou aqui A gente tem feito Uma safra de músicas novas Vai ver que uma hora dessas Até eu posso ficar mais boazinha Botar umas coisinhas assim Mais de amor Amorzinho Mas nunca desse sofrimento egoísta Não estou de cotovelo Nada Nunca esse amor certamente Não, não Uma pessoa que está sempre à frente do tempo Não tem como imaginar É muito Eu acho muito pequeno Esse tipo de relação Os ciúmes eu acho uma coisa A gente tem que lutar contra essas pequenezas humanas Os ciúmes, a inveja, o ódio Aprender a abrir Estendir a alma A gente tem que lutar contra essa pequena Dinheiro Dinheiro Eu que paranoia Dinheiro Na história da riqueza do homem Quando ganha O homem perdeu Dinheiro A roda da cultura Está girando Dinheiro É essa droga do que você lutar contra essa pequena A gente tem que lutar contra essa pequena O que o do que você lutar contra essa pequena Os cintos no dom funk Legenda Adriana Zanotto